Música Precisa de dinheiro rápido e fácil? Venha para Ambras, empréstimos, financiamentos, recompras e muito mais para aposentados e pensionistas do INSS Funcionários públicos federais, estaduais, municipais e forças armadas Os melhores prazos e os menores juros com rapidez e qualidade Você só encontra na Ambras, rua Teófilo Ottoni, 920, 3771-5656 Olá telespectadores, estamos de volta com mais um programa Cidadania em Ação Hoje eu trago a vocês um professor de geografia colega E que eu tive um prazer imenso de estar com ele na escola estadual Júlio César, no bairro JK Nós estivemos lá a convite da direção para falarmos um pouco sobre a lei do bullying E tive uma receptividade incrível, porque eu fui no turno da noite E posteriormente convidada para ir no turno matutino E nessas duas vezes tivemos uma aceitação brilhante de todos os alunos E eu fiquei encantada com o depoimento especial desse meu colega que hoje está aqui O professor Paulo Cipriano Justino Prazer Paulo estar conosco em nosso programa É um prazer Ione estar participando do teu programa Primeiramente eu gostaria de agradecer a Deus E depois agradecer o convite É colega de trabalho Assim, a palestra sua foi uma coisa assim Foi maravilhoso Foi tremendo E quando eu estava observando Quando você estava ministrando aquela palestra ali Eu vi uma coisa que já tinha acontecido comigo Em meados dos anos 90 Que não era tão falado como é falado hoje É um assunto sério É um assunto que tem que ser debatido Que tem que ser mostrado Para os telespectadores O que está acontecendo E principalmente mostrar a realidade que acontece dentro das escolas Escuta uma coisa, professor Nós podemos dizer que há realmente violência nas escolas hoje? Felizmente, Ione Eu não, a gente tem que tratar essa situação clara Sincera Infelizmente nós vivemos numa geração Em que aquele afeto, aquele carinho Aqueles valores, Ione Que você foi criado Aqueles valores que eu fui criado Está se perdendo com o tempo Hoje, Ione Os pais Como que eu posso falar Atenção aos filhos Aquele carinho Aquele sentimento Com o filho Hoje Não está acontecendo A violência hoje, Ione Ela é banalizada Hoje você Liga uma televisão Assiste um jornal Em que um jornal mostra Alunas Meninas Brigando E colegas filmando E ninguém faz nada É banalizado Fora de escola Há agressão dentro de escola Então é um assunto sério a se tratar Olha, telespectadores Nós tivemos a convite da direção Realmente E falamos muito Sobre a lei do bullying E tivemos uma receptividade Muito boa dos alunos Mas a gente vai até passar Algumas fotografias Que a gente tirou lá Durante a palestra A gente vai colocar aqui no ar Para que vocês possam ver De como os alunos Estavam concentrados Para ouvir Realmente O que é o bullying E nós procuramos Mostrar de uma forma Assim muito simples Mas Bem firme Para mostrar para eles Que o que está faltando Na realidade É o que a gente chama De valores Não percam os valores E outra coisa Que nós estamos querendo passar Dentro do programa Cidadania em Ação É que os pais Atinem para uma coisa Muito séria O pai não é colega Nem amiguinho E nem companheiro Do seu filho Pai é pai Mãe é mãe Merecem Merecem Respeito E para tal A escola Também Que é o reflexo Da família Também merece Então nós vamos tirar Não Que o pai não possa ser amigo E companheiro Do seu filho Para conversar Mas vamos Voltar até Na religiosidade Onde nós usamos Na palestra É Até os próprios Mandamentos Onde fala Honrar Pai e mãe Por quê? Porque nas famílias Nós estamos sentindo Que os filhos Estão perdendo O respeito Pelos pais E por que Está se perdendo O respeito Pelos pais? Pela falta De diálogo Ora Se somos Pais Nós estamos Também Dentro de casa Educando-os A escola É o complemento Da família Nós não Podemos De forma alguma Achar que a escola É responsável Por toda A educação Do seu filho Primeiro A educação Vem da família Os valores Começam Na família Se eles são Cultivados Na família A escola Tem como Continuar Com esses valores Então Eu acredito Que na palestra Eu fui muito clara Quando eu coloquei isso O professor É o segmento Do seu pai E de sua mãe Concordo muito bem Foi muito bem Colocado por você Ione A escola É como É como se lapidasse Apenas lapidasse E informasse Isso A raiz A base Ela é Estrutura De casa Ela é da família Hoje Ione Nós encontramos Hoje eu leciono Para alunos Que eles não tem A raiz De nenhum valor Hoje Ione Para mim Lecionar Geografia Para mim Ministrar A aula Geografia Eu tenho que começar Na minha aula Tratar valores Como que eu posso Ensinar a geografia Se 60% Meus alunos Não compreendem Valores Então Ione E a própria geografia A geografia Internacional A geo A globalização É de valores Hoje não é o ter Mas é o ser Como a referência Mas o que acontece Hoje em dia Ione As famílias Elas não se sintam Junto para jantar Vamos citar um exemplo Jantar Almoçar As refeições básicas Quando você observa Cada um Está no segmento Da casa Um está no computador Um está fazendo isso Um está fazendo aquilo Esse afeto Esse carinho Eu volto a tocar Nessa tecla Ione Essa questão De ensinar O filho A sentar De almoçar Ou jantar Com os pais De discutir Como foi seu dia Vamos supor Por exemplo Num jantar O que aconteceu Com você Meu filho De resolver Não As coisas Estão ficando Cada vez mais Individualizada As coisas Ficam Somente O indivíduo Ele pensa O egoísmo Está tomando conta Como você falou A respeito Dos mandamentos Do ensinamento Onde que entra A parte Amar ao próximo Onde entra A parte De respeitar Onde entra A parte De honrar Pai e mãe Para que seus anos De vida Se estendam Sobre a terra Aonde entra Essa parte Você se lembra Professor Que nós Colocamos Para eles Qual a diferença Entre compromisso E responsabilidade Não é Nós falamos Sobre isso Na palestra Para eles Discernirem O que seria Compromisso E responsabilidade Eles foram Muito claros Em achar O que era Compromisso Mas na hora Da responsabilidade Eles vacilaram Por quê? Porque compromisso Você assume Mas ter a responsabilidade Do compromisso É algo mais sério E como fica A cidadania De uma escola Se os alunos E as famílias Não se juntam Para Mostrarem Que a partir Do momento Que nós educarmos Em cima de valores Nós teremos Cidadãos Compromissados Responsáveis Por uma sociedade Mais justa Igualitária E humana Mas uma coisa Também a gente Tem que Ver Ione Que o professor Estão colocando O papel De psicólogo De um Assistente social Um pai Uma mãe Está sendo levado Para o professor Esse papel Estão colocando Em cima Essa carga Do professor Hoje Ione A coisa O que nós estamos Resgatar É a comunidade É os pais Dentro da escola É os pais Assumirem Esse compromisso Com o seu filho E é o pai Que tem que ensinar O caminho Que o filho Vai ser Para seguir O caminho certo Hoje Ione É tão banalizada A violência Ione Que eu te falo Uma coisa Quando você Mostra o bem Poucas pessoas Vêm Mas se acontece O mal ali A multidão Vai ver o mal Isso é do ser humano É isso Nós temos que Tomar muito cuidado O mal As pessoas Querem ver Muito mal E tão de vez Observar O bom exemplo As coisas Estão ficando Muito somente Ione Na palavra Cadê a atitude A atitude Ela vale muito mais Do que algumas palavras Que estão sendo colocadas É um Um jovem Ele absorve Tudo que está ao seu redor Uma criança De 5 a 6 anos 7 anos Ele absorve Ela é como uma esponja Se o pai Ou a mãe Não dá exemplo Dentro de casa Ele está Puxando Absorvendo Esse mau exemplo Se ele chega Dentro Onde ele estiver Numa escola Numa igreja Onde ele estiver Qualquer instituição Ele absorve aquilo Você acha então Professor Que no caso Eu estou muito preocupada Porque naquelas colocações E na forma como Conversamos também Nós frisamos muito Um aspecto Que eu acho importante O telespectador Ter consciência Daqueles pais Que viram e falam Assim Se você apanhar Na rua Você vai apanhar Aqui também Então quer dizer Violência gera Violência Então ao invés De falar com o menino Assim Se você tiver Qualquer coisa Que viole Os seus direitos Fale comigo Que nós vamos Tomar providências Mas eu vou ensinar Para o meu filho A dar soco De novo No outro É violência Versus violência Que vai fazer A sociedade Ser diferente É mais ou menos Assim Que você está Dando ênfase A isso A respeito Desse ponto Que você colocou Ione Dentro da sala De aula Eu cito o exemplo Se eu estou Andando numa rua Alguma pessoa Que está Falando mal de mim Está ali Falando mal de mim Tal Está ali Me xingando Até aquele momento A pessoa está Errada E eu estou certo Ela está me xingando Sem motivo nenhum A partir do momento Que eu paro Vou lá E agrido essa pessoa Quem observar Vai ver outro jeito Eu estou errado E aquela pessoa Está certa Por quê? Quando eu agrido Uma pessoa Eu passo A ser o errado Bom Nós vamos Para um breve intervalo Porque esse exemplo Dado pelo professor Paulo Vai servir Para nosso segundo bloco Continuarmos falando Sobre bullying Violência nas escolas Mas antes disso Eu queria falar com vocês Do salão de beleza Da Geralda Que vocês podem ver O meu visual Né? Transas de panos Olha como estou vestida Impacto Que está aqui conosco A casa de carne bastos Que também colabora conosco E especialmente A Ambrasa Empreendimentos e Serviços Que acredita Nessa cidadania em ação A gente vai para um breve intervalo E volta já Com a violência O bullying E outros projetos Que o professor Trouxe hoje Em nosso programa Aguarde A gente volta já E quando mais Provação E depois Fim E depois A mente E depois Fim E depois Fim E depois E depois E depois E aí